Minha mente tá em outro lugar, ela não para de falar Tô chapado faz um tempo e nem consigo lembrar Ninguém quer me entender, eu faço por merecer Gata vem comigo que eu faço acontecer Minha mente tá em outro lugar, ela não para de falar Tô chapado faz um tempo e nem consigo lembrar Ninguém quer me entender, eu faço por merecer Gata vem comigo que eu faço acontecer Cês são de back no loud, eu nem cheguei no auge E já tô a mó cota ganhando mais que esses fraudes Gastando com os amigos, fumando sem parar Minha vida é assim, todo dia eu tô em outro lugar E eu te faço viajar, sem sair do lugar Cês são com os amigos, sorrisinho de rockstar Tô rico tipo migo, balance e água eu resisto Ela me mandou DM porque o Dudu é outro nível Mas a vontade é uma só, de sempre ser o melhor Trabalho até de domingo, te dou tudo da Dior Dentro da Ferrari Black No meu pé o Jordan White Ela fuma do meu back Enquanto nós compra off-white Minha mente tá em outro lugar, ela não para de falar Tô chapado faz um tempo e nem consigo lembrar Ninguém quer me entender Eu faço por merecer Gata vem comigo que eu faço acontecer Minha mente tá em outro lugar, ela não para de falar Tô chapado faz um tempo e nem consigo lembrar Ninguém quer me entender Eu faço por merecer Gata vem comigo que eu faço acontecer Esses moleque fala muito E faz pouco enquanto eu tô ganhando Eles aí babando ovo Tô trapstar de RP Interior de SP Minha mãe até me liga pra dizer que me viu na TV Minha mente passa em time lapse Ela sabe que é finesse O meu rolê é com elas Ver se me esquece Eu não sei o que acontece Quando ela me vê, ela desce E quando eu passo perto o sorriso dela engrandece E eu não sei o que fazer Eu só faço acontecer Tô anos luz à frente e cês nunca vão me entender E eu não sei o que fazer Eu só faço acontecer Tô anos luz à frente e cês nunca vão me entender Minha mente tá em outro lugar, ela não para de falar Tô chapado faz um tempo e nem consigo lembrar Ninguém quer me entender Eu faço por merecer Gata vem comigo que eu faço acontecer Pois eu sou te Música 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 Amém.